Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fernanda, do Ateliê Rainha da Resina. E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o último lançamento da Redelize, que eu particularmente considero o grande lançamento do ano da empresa. Porque quem vem assistindo os meus vídeos há algum tempo sabe que eu sou fascinada com a resina de cur UV. E já tem muito tempo que a comunidade de resinistas vinha pedindo para a Redelize desenvolver uma resina epóxi que curasse na luz UV. E aí chegando no fim do ano de 2023, perto do Natal, praticamente, a Redelize vem com esse presentão para gente. Então sem mais delongas, essa é a UV-Poxy, a resina de cur UV com base a pó. Eu vou fazer uma série de vídeos criando peças com essa resina. E hoje eu vou começar com uma peça que não precisa de molde. E para isso vamos fazer uma cama para prender as peças, que a propósito vão ser um par de brincos. A gente precisa de uma fita adesiva larga, transparente de preferência e com a parte que cola virada para cima. Vamos prender essa fita em uma base de MDF ou de acrílico ou até mesmo vidro. Ela precisa ser retinha e não aconselho que usem plástico, pois o calor da cabine pode danificar. Feito isso, vamos precisar de uma moldura vazada. E eu sei que não é muito fácil achar essas molduras aqui no Brasil. Então vamos usar argola de chaveiro. Vamos precisar tirar a corrente da argola e vamos grudar ela na fita adesiva. Vamos precisar também de dois elos de corrente bem fechadinhos e retinhos, que vai ser o furinho aonde vai passar o anzol do brinco que a gente vai fazer. E agora já vamos para a primeira camada de UV-Poxy. E vocês podem perceber que eu não consegui fazer a resina descer e o motivo é que eu deixei o bico dela aberto aqui na mesa por muito tempo e a luz do sol que entra pela janela do ateliê curou a resina que estava em cima do bico. Então já fica a dica, nunca deixe a sua resina aberta recebendo luz, mesmo que indireta. Sempre guarde ela em local escuro e muito bem tampada. Essa primeira camada do brinco precisa ser bem fininha e precisa ser espalhada de forma bem uniforme, sem deixar nenhum vão. Então faça com calma e paciência, sem colocar resina demais. E não coloque resina dentro do elo pequeno, ele precisa ficar vazado. A primeira característica bem marcante da UV-Poxy é que ela não tem nenhuma bolha, é totalmente zero bolhas. Se aparecer alguma bolha é porque nós mexemos com o palito e criamos essa bolha com movimento. E mesmo assim é muito fácil de sumir com ela, pois a UV-Poxy é extremamente fluida. E agora vamos começar o processo de cura dessa resina. E ao contrário do que todo mundo pensa, precisa ser aos poucos. Nessa primeira etapa da peça, vamos curar por 30 segundos na cabine de 48 watts e dar 10 segundos de descanso. Pois se eu esquentar demais a resina, ela cria uma bolha gigante no meio da peça. E se eu não esperar a camada de baixo endurecer o suficiente, ou pôr mais tempo na cabine com ela quente ainda, ela também vai criar bolhas ou ondulações na superfície. Então vamos fazendo sessões de 30 segundos de cabine e 10 segundos de pausa, até ela estar bem firme. Quando a primeira camada estiver resistente ao toque do palito, vamos colocar os enfeites. Não sei se vocês já viram, mas no site da Rede Lise tem mais essa novidade, que são esses apliques charminhos de vários modelos para você usar nos seus trabalhos de resina ou no acabamento dos seus chaveiros. Eu vou usar essas florzinhas de fimo, pois elas são bem fininhas e cabem direitinho dentro da argola do chaveiro. Outro ponto positivo de se trabalhar com resina de curuvê é que você tem tempo para ajeitar os enfeites na peça. E pode tirar e colocar quantas vezes precisar. E eles ficam no lugar que você coloca, não saem boiando como acontece na resina epóxi tradicional. Depois de posicionar os enfeites, vamos para mais uma camada de UVpox, também bem fina e bem espalhada. E repetimos o processo 30 barra 10, que são 30 segundos de cabine, 10 segundos de descanso. Vamos repetir quantas vezes forem necessárias, até que você sinta com o palito que a resina está toda firme. Você vai fazer camadas até que se sinta satisfeito com a altura do encapsulamento. Tem gente que gosta mais abaulado e tem gente que prefere mais achatadinho. Isso vai totalmente do seu gosto. Pretendo fazer muitas outras peças e passar mais dicas e técnicas de como trabalhar com ela. Então, se inscreva no canal da Rede Lise, se vocês não forem inscritos ainda, e ative o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. E se você, assim como eu, está super animado com as novidades da Rede Lise e já quer comprar tudo, ter tudo em casa, fiquem espertos, porque a Black Friday está logo aí. E vai ser um dia só, mas vão ser descontos surreais. E vai ser um dia só, mas vão ser descontos. E aqui está o par de brincos praticamente pronto. Super transparente e lindo. Mas nem sonhe em meter o dedão na peça, viu? A resina ainda está quente. E por mais que você não sinta nenhum calor subindo ali na peça, ela tem essa característica de reter um certo nível de calor no interior dela. E se caso você seja desatenta como eu e acabe enfiando o dedão na peça e deixando a sua digital lá para o mundo ver, eu vou ensinar um bom truque para resolver isso. A gente vai pegar um vidrinho de esmalte na cor âmbar. Pode ser usado mesmo, mas tem que estar muito bem lavado, limpo com álcool e fervido de preferência. Ou se você não tiver em casa um vazio, na internet você consegue comprar com facilidade um novinho. Mesmo que seja âmbar, passe uma camada de tinta preta por fora de todo o vidro. Pois vamos despejar a UV epóxi aí dentro. E ela não pode receber nenhum raio de luz. Se não, já sabe, né? Ela endurece lá dentro e você perde toda a sua resina. E fazendo isso, gente, nós teremos um top coat de epóxi. Isso mesmo, um top coat que vai te salvar daquelas pequenas marcas de dedão que eu sei que você também deixa na peça de resina. É só usar o pincel do vidro de esmalte que vai deixar uma camada super fininha. E aí você coloca para secar por 30 segundos na cabine, que as marcas somem e a peça fica com brilho intenso. Você pode aplicar essa top coat epóxi em todas as suas peças de epóxi, para dar um banho de brilho nelas. De qualquer sistema epóxi, não precisa ser somente no UV. Depois que você der esse banho de brilho na peça, podemos seguir o processo de cura final e esse sim. Você vai deixar ele por bem mais tempo. Então, use o botão de cura lenta da sua cabine, que ela vai funcionar em baixa potência por 2 minutos. E depois disso, coloque pelo menos umas 3 vezes de 60 segundos. E aí sim, a sua peça estará totalmente curada, sem grude e com brilho perfeito. E agora eu vou deixar de presente uma solução para quem tem em casa cabines que estão com baixa potência e que não estão curando a sua peça totalmente e deixando elas grudentas. Você pode usar um top coat de manicure, esse sem grude, apenas para ajudar na finalização, quando a sua cabine estiver com os LEDs queimados ou com baixa potência. Passa uma camada fina e coloca 60 segundos na cabine, que mesmo que a sua cabine seja fraquinha, ela vai curar esse top coat de manicure. E aqui estão as peças que eu fiz de teste dessa novidade da Redilize. Até coloquei em cima de uma peça da Lu Rodrigues para deixar ainda mais lindo a apresentação para vocês. E muita gente me perguntou no Instagram sobre a proteção UV e o amarelamento dessa resina. Então, fiquem atentos que nos próximos vídeos eu vou mostrar essas mesmas peças para a gente comparar a transparência. Eu vou pedir que vocês curtam e comentem aqui nesse vídeo quais foram as suas primeiras impressões da nova UV-Poxy. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!